Como vocês estão? Por certo? Esse lado? Aqui no fundo? Aqui na frente? Aqui? Aqui no fundo? Aqui? Aqui? Eu acho que aqui não é verdade? Aqui no fundo? Aqui no fundo? Aqui no fundo? De novo? Eu acho que foi bom. Mais ou menos. Bom... Esse é o meu menino sempre feito. Bom... Quando eu comecei a compor pirata e entrar no processo de fazer esse disco, eu tava me sentindo... Pela primeira vez é um tempo muito confortável. Muito bem. Feliz. E eu me propus a fazer um disco mais solto. Eu acho que solto é uma... Eu vou lá pra você mais... Já se torna. Mas isso tudo. Tá tudo bem? Alguém alguém pode ficar aqui, por favor? Só um trago pelo espaço. Aqui na passarela, por favor, alguém pode ajudar? Tá tudo certo? Posso seguir? Só um minuto. Só quero que eu já gostar também. Tá tudo bem? Tá ficando bem? Bom, acho que eu não consigo ajudar o pessoal. Tá tudo certo. O homem tá passando não? Ah, olha. Tem um médico aqui? Não, mas tem um bombeiro que tá aqui já. Tá tudo certo. Fiquei tranquilos. Tá sendo ajudado. Não, mas tá dando. Vamos continuar. Boa. Gente, só um minuto. Tem alguém passando mal de verdade aí? Não. Não declica com isso, por favor. Por favor. Vamos continuar. Show? Tá que bom, ok? Bom, como é que eu disse? Pirata fundista. Que eu fiz no meu momento. O que eu tava sentindo. Bastante confortável. E eu tive um tempo pra entender o que ele era e o que ele tava conversando naquele momento. E eu fiquei um pouco concentrado com essa mensagem de liberdade que eu falei. Tem muitas vezes que eu menti. O processo que nos ficou. E eu entendi no fim dele, depois de achar que eu era um disco feliz e pra cima. Que de alguma forma a liberdade não é uma euforia, nem uma felicidade descontrolada. E é mais algo fundindo sacrifícios. De você perder coisas que você ama pra seguir à frente atrás de outras coisas que você ama. E o caminho é um disco que eu não senti no caminho, eu percebi isso. Eu acho que a próxima música é você me perdoe.